Acabei de chegar em Natal, Rio Grande do Norte, eu tô aqui no meu quarto Hello meu povo, como que vocês estão lá? Eu tá aí pra quem mais um vídeo Acabei de chegar em Natal, Rio Grande do Norte, eu tô aqui no meu quarto enorme do resort, ou inclusive, vou mostrar tudo pra vocês, tá? De como é que é esse resort aqui em Natal, Ocean Palace Beach O resort fica localizado na praia de Ponta Negra, a principal praia da cidade de Natal E ele é um resort cinco estrelas, ideal para casais e também para famílias pois tem muitas atividades para as crianças Ao entrar no resort, você encontra uma recepção bem ampla e espaçosa E também mensageiros super atenciosos que vão levar sua bagagem até o quarto Esse é o quarto que eu fiquei, ali eu já passei pelo cofre, entrando aqui agora no banheiro Um banheiro bem espaçoso, tá vendo? Bem amplo Aqui tem vários produtinhos de higiene pessoal E também você vai encontrar um secador de cabelos Aqui muitas toalhas estão disponíveis no banheiro, viu gente? Andando mais um pouco aqui pelo quarto, tem espaço para as malas Ar-condicionado E o nosso quarto tinha três camas Uma de casal e duas de solteiro Ali tem uma mesinha, aqui atrás um espaço para trabalhar Também frigobar, televisão E a varanda aqui, ela tem vista para o mar Olha que coisa mais linda O resort possui diversas piscinas Tanto com temperatura normal, quanto com temperatura aquecida E ele é um nível mais alto do que o nível do mar Ao se hospedar no resort, você ganha um ensaio de fotos Que é realizado por um fotógrafo profissional Em vários pontos do resort E também lá embaixo na parte da praia Esse ensaio é gratuito E depois você tem a opção de comprar as fotos, tá? Digital, custa 20 reais cada Caminhando pela praia, você consegue acessar o Morro do Careca Observe ele lá no fundo dessa filmagem Que é um dos pontos, tá? De cartão postal da cidade de Natal O resort possui serviço de praia Então os garçons conseguem te servir ali na areia Nos ombrelones também E ficam ali passando várias pessoas vendendo Souvenir, lembrancinhas, artesanatos, chapéu de palha, bolsa Entre outras coisas Filmei aqui para vocês um pouquinho do buffet de almoço De um dos dias que estavam lá, tá? Lá funciona como? Café da manhã, almoço e jantar As refeições principais Você tem a opção ali no buffet E você também pode fazer alguns pedidos para o chefe, tá? Como no café da manhã Tem tapioca, tem crepioca Tá? Várias coisas que são feitas na hora Além das coisas que já estão prontas No almoço você também consegue fazer alguns pedidos para o chefe No jantar a mesma coisa Além dessas refeições principais Durante todo o dia Em vários pontos espalhados do resort Você tem outras opções de lanches E também de comidas, tá? De petiscos Além da pizzaria que funciona durante toda a tarde e à noite também Na madrugada tem algumas opções na ceia Além dos restaurantes exclusivos Que é o restaurante asiático E também o restaurante francês Que são restaurantes exclusivos para quem passa mais de 5 Ou de 7 noites hospedadas aqui no resort Então de uma coisa você pode ter certeza Independente do horário que for Você não vai passar fome Sempre tem em alguns restaurantes ou bares Alguma opção de comidinha para você ali petiscar As bebidas são servidas livremente Durante as refeições principais Você encontra vários vinhos espumantes Aqui dentro do restaurante principal mesmo Além de nos freezers Ter cerveja e refrigerante livre, tá? Junto com água, com gás e água sem gás No bar molhado você encontra também Opções de cerveja, de espumantes, de drinks Gente, em todos os lugares basicamente Porque nos outros bares também você encontra Em todo o resort você vai encontrar opções de drinks E uma coisa muito legal desse resort É que a carta dele, os rótulos São muito bons De todas as bebidas O resort possui diversas opções de suítes Com e sem vista para o mar Além de opções de bangalô E de uma suíte presidencial Que tem até mesmo piscina privativa Se você está vindo para o resort Tanto de casal ou com crianças Pode ter certeza Que a diversão aqui é garantida São muitas opções Para a criançada tem uma programação Bem vasta e bem completa Com atividades durante todo o dia E para os adultos também tem programações Como karaokê na piscina E shows à noite Eu deixei salvo nos destaques do meu Instagram Do arroba larialtair Tudo sobre como foram os meus dias hospedados nesse resort Se você gosta de viajar pelo Brasil e pelo mundo Não esqueça de se inscrever aqui no canal Que temos várias, várias, várias opções E dicas de destinos Tanto nacionais quanto internacionais E lá no Instagram Você consegue me acompanhar ao vivo E saber aonde eu estou neste momento Te vejo por lá também No arroba larialtair Não esqueça de me seguir lá Um grande beijo E até a próxima Tchau, tchau Tchau